o signo de aquário estou iniciando a sua leitura para fevereiro 2024 vamos ver qual a mensagem para os aquarianos e aquarianas de sol lua ascendente vênus marte e todos os lugares do mapa e aí tudo bem como é que vocês estão espero que seja tudo ótimo na sua vida gratidão por tudo sempre que deus abençoe os seus caminhos e vamos ver com tarô negro tarô de marcelia qual a mensagem gratidão espiritualidade signo de aquário mês de fevereiro por gentileza uau energia do mundo que carta interessante é aqui parece que vem um novo ciclo para você vem novidade vem uma colheita sucesso tá uma colheita positiva aqui pode ser também que você vai encontrar uma pessoa muito especial que vai te trazer felicidade um período positivo um período de sorte para aquário carta do mundo excelente vamos ver então com insight tarô qual a mensagem que a carta do mundo está trazendo nessa leitura espiritualidade fevereiro 2024 signo de aquário um prazer enorme fazer leituras para vocês aquarianos e aquarianas aqui no canal e também as leituras particulares um beijinho na alma dos meus consulentes de aquário minha agenda continua aberta atendo todos os dias a partir das 14 horas na comunidade aqui do canal você encontra o link para entrar em contato comigo e vamos ver aqui qual a mensagem coletiva meus amores intuitiva para signo de aquário fevereiro sete de espadas seis de espadas seis de espadas rainha de espadas rainha de espadas nossa e rainha de paus interessante essa combinação vamos ver com a cigana da sorte qual é a clarificação dessa mensagem eu quero saber eu quero saber se essas rainhas estão representando você signo de aquário ou se tem duas rainhas nessa leitura aqui e se nós estamos falando de amor ou família ou trabalho parece que houve um desentendimento aqui né entre vocês se são duas pessoas diferentes vamos ver é realmente um novo ciclo caixão cruz alguém que trouxe muito desgosto desgosto problema na tua vida tá pode ser uma pessoa invejosa uma pessoa injusta que quis apagar o teu brilho a tua luz é é uma raposa tá uma raposa mesmo e é você aqui a rainha de paus nessa leitura então essa raposa aqui ó ela quis fechar as portas do teu destino sabe signo de aquário foi uma pessoa que uma pessoa invejosa uma pessoa mentirosa uma pessoa mal intencionada é vingativa e pode ser até uma questão espiritual tá então pode ser alguém da tua família mas pode ser também relacionamento de qualquer outro tipo e de fato essa pessoa ela pode até ter feito alguma magia feitiço tá pra fechar as portas assim na tua vida pra você não ser feliz pra você não prosperar pra você não encontrar um amor verdadeiro pra você não não poder evoluir né e conquistar e realizar mas parece que de fato aqui você vai ter toda sabedoria pra finalizar isso de uma vez por todas primeiramente dentro do teu coração signo de aquário assim ó é acabou essa relação não existe mais pra mim né e também na prática tipo assim não quero mais essa raposa na minha vida né eu não vou me vingar eu não vou bater boca tá eu vou simplesmente finalizar isso na minha vida na minha vida a minha espiritualidade é sábia é astuta ela me ensinou a fechar as portas que eu tenho que fechar do meu coração dos meus pensamentos não ficar lá no rancor no ódio na mágoa na tristeza na dor né pode ter havido traição não eu vou fechar essa porta do passado e vou iniciar um novo ciclo na minha vida com muito fogo aqui porque né signo de aquário você merece ser feliz as suas energias serão renovadas é um fim de ciclo doloroso pra você tá o mundo vai ser pequeno pra ti certo você aqui realmente na energia da rainha de paus fazendo acontecendo criando ela é muito criativa ela é divertida ela é sábia né no seu lado luz tá com certeza é uma rainha fantástica né que faz a mágica acontecer no lado luz da palavra é um pássaro de fogo aqui você é uma fênix em fevereiro signo de aquário encerrando ciclos aí definitivamente tá definitivamente uma libertação pra você de raposas na sua vida então essas raposas né você que sabe quem são ou se é uma única pessoa se é um relacionamento amoroso do trabalho na família enfim você que sabe aqui então acabou o teu sofrimento tá querem ver financeiro então vamos ver financeiro se fizeram algum tipo de magia feitiço pra te prejudicar isso será cortado você vai saber finalizar isso a espiritualidade te guiando e você aqui ó na sua intuição você tem a sabedoria interna né a fonte está dentro de ti ativa latente é só se conectar você é capaz de dissipar todas essas energias e também trabalhar no seu subconsciente né as crenças que foram instaladas se for o caso não dar continuidade aquilo que você não deve sintonizar né opa voou uma aqui boa sorte ó financeiro pra vocês vem um período bom carta da criança carta do navio bons negócios e pontinhos de luz que maravilha então financeiro aqui pra você que que maravilha que maravilha que maravilha então é isso é um novo ciclo realmente muito brilhante tá com mudanças aí na sua vida pode ser que para alguns você vai mudar de casa de emprego é ou de casa assim transição de carreira ou para outros pode ser que você vai mudar de cidade de país enfim uma mudança que eu fazer bons negócios sabe boas parcerias né pessoas que tem boa intenção tá que fala de alegria de novidade nossa tudo de bom tudo de bom pode ser que você vai mudar alguma coisa dentro daquilo que você tá fazendo também é trazer novidade sabe enfim é sucesso total realmente você com a chave na mão aqui ó para abrir as portas da prosperidade da abundância na sua vida com essa energia da rainha de paus né sabendo como fazer a mágica acontecer né a abundância você se conectando na vibração na sintonia da gratidão de fazer acontecer de acreditar de ter fé de usar sua sabedoria interna né de transformar tudo aqui carta do mundo para signo de aquário perfeita essa leitura gente nossa que período maravilhoso que vocês vão ter aqui também pode ser que para alguns você trabalha na internet né você tem um coração muito lindo aqui tá que maravilha então vamos ver uma mensagem final opa cadê vamos ver uma mensagem final para signo de aquário com o oráculo das fadas da varinha de condão que faz realizar esse oráculo lindo aqui para embelezar a sua vida o seu dia e trazer também a mensagem vamos ver qual é a fada que vem falar contigo é é é tem coisas que serão algo em oculto né algo que tá nas profundezas algo em hiding is about to come to light perhaps a secret or memory at the back of your mind when we expose what's hiding we can become free então aqui tá falando que é pra você realmente tem algo que você precisa se libertar tá pode ser de uma codependência emocional por exemplo né pode ser algo que você aqui é de fato algo que você precisa ir lá no fundo do teu âmago uma sombra sabe que bloqueia os teus caminhos que te impede de alguma coisa você vai lá e resgata isso a secret or memory at the back of your mind tem coisas na sua mente que você precisa ressignificar que você precisa reorganizar que você precisa curar né coisas do passado tá pra de fato você tá na energia da carta do mundo pra esse novo início acontecer então não traga pra esse novo ciclo velhas sombras velhas bagagens do passado trabalha tudo isso dentro de ti aqui parece que a fada vai te ajudar a ter alguma memória algum tipo de memória presta atenção nos teus sonhos sabe alguns insights também durante o dia é algo que vai que vai vir à tona pra você pra você trabalhar isso pode ser uma crença limitante como eu falei pode ser um trauma né pode ser um sentimento de incapacidade ou de não merecimento seja o que for aqui pra cada um é diferente aqui tá falando que se você fizer esse trabalho interno você será livre totalmente pra esse novo ciclo aqui muito novo mesmo e abundante acontecer tá aqui caixão cruz não tenha dúvida carta do mundo que vem libertação que vem libertação embarca nessa tá pega esse navio aqui que não é o titanico né meus amores e faz o teu movimento interno nas águas nas águas da tua emoção né nas águas daquilo que tá nas profundezas realmente traga a luz não tenha medo de enfrentar tá você tem a chave na mão pra conseguir se curar se entender né a auto-observação é o autoconhecimento tem o curso da coruja solidão e autoconhecimento uma ótima chave aqui pra você abrir uma porta interessantíssima e necessária nesse momento né é uma sugestão na comunidade do canal você encontra aqui o link pra você saber tudo que você vai aprender nesse curso tem meditação exclusiva pra você baixar um curso vitalício comprou é seu eternamente tá e tem muitas outras vantagens né e você vai amar esse curso vai te ajudar bastante aqui a virar umas chaves realmente pra você iniciar esse novo ciclo com o coração limpo com a mente sã com tudo organizado no seu coração sabe na sua alma você pronto renovado renovada nessa energia da rainha de paus com a chave na mão com os pontinhos de luz aqui ó pra iluminar tudo e fazer acontecer e realizar então se prepara tá pra um movimento interno signo de aquário mês de fevereiro e também um movimento externo as coisas na sua vida vão mudar vem novidade vem oportunidade vem possibilidade de mudança sucesso aqui é de certeza faça as escolhas mais assertivas em prol né desse novo ciclo que você vai ver que não vai ter erro tá eu amei trazer essa mensagem espero muito ter te ajudado um beijo paz e luz nos seus caminhos e até o próximo vídeo tchau tchau